Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Missales 4 aqui Jogando com Brandeburgo rumo ao super soldado e posteriormente o super exército, né galera? Eu tô com um probleminha aqui de unrest e eu tenho esse cara aqui que é um problema também Então o que isso significa? Significa que daqui a pouco, se eu não vier cuidar desses caras aqui Em 39 meses, na verdade não tão daqui a pouco, daqui a 5 anos ainda, né? Eles podem se rebelar aqui, né? Se soltarem E é uma coisa que eu não quero Contudo, eu quero continuar nessa guerra aqui Quero que essa guerra dure mais um pouco Porque eu estou tirando a grana de Magdeburg Magdeburg tem 10 locatos agora, ele vai começar a entrar em negativo Pra que eu comece a pagar os empréstimos desse cara E diminua o libertade dele e ele para de me dar trabalho Basicamente isso, né? Nós vamos continuar nessa guerra Eu estou reformulando meus exércitos aqui, encaminhando eles, basicamente Deixa esses caras chegarem, por exemplo Aqueles caras que chegam lá, perfeito, eu quero pegar você Você, por favor, venha pra cá Nós precisamos ir lá cuidar desses caras Eu sei, eu tirei, mas foi de propósito Deixa esses caras aqui fazerem sish O problema é que esse cara vai bater em retirada pra cá Muito provavelmente, né? Mas tudo bem Se ele bater em retirada pra cá, eu consigo pegar ele Deixa eu me lembrar Ele veio de cá, né? E ele pisou em Berlim Eu acho que esse cara deu um refresh no return point dele A IA rouba O return point da IA funciona diferente Porque a IA rouba, tá? De verdade Mas se fosse um player Eu teria absoluta certeza Que o return point dele ficou pra cá Vamos ativar esse editor aqui pra eu não pagar por ele Você vai me economizar uma grana E... let's go O que que tá rolando? Ah, agora... Ok Ah... Eu tenho... O rou foi igual, né? Foi um 5 contra... Não, foi um 5 contra 4 aqui Na verdade o rou foi bom Favorável pra gente Né? Ah... Eu tenho um pouco mais de moral E basicamente é isso Então esse primeiro rou aqui é bom Esse segundo rou que costuma dizer muito o que que vai dar, né? Com certeza não vai ser um stack wipe Esse rou foi muito baixo pra ser um stack wipe E além disso Foi basicamente 1 e 2 aqui, né? Então aqui não vai dar muito dano Aqui nós rolamos muito bem, tá vendo? O problema é na fase de fire no início do jogo Isso aqui quase não dá dano, galera Então por mais que o rou seja bom Nós vamos ganhar o combate com certeza Mas não vamos causar tanto dano aqui Aqui por exemplo Nós vamos sofrer muito mais dano agora Porque o rou aqui foi muito baixo Ah... De novo nós fizemos um bom rou na fase de fire Só que como eu já disse A fase de fire não interessa muito Agora nessa fase de choque Finalmente nós rolamos bem Esse cara provavelmente vai bater em retirada Trade arm profissionalismo Isso não interessa É os caras baterem em retirada pra cá Como eu disse Return point dele foi resetado E teria que ser aqui, né? Fala sério Ah... Filho da mãe Stack wipe Perfeito Vou fazer essa sige aqui Vou fazer essa sige aqui E depois cuidar desses caras aqui Deixa eu ver se eu tenho tempo pra isso Provavelmente eu tenho tempo de sobra Mas eu quero utilizar do manpower Dos meus vassalos aqui Sete contra oito regimentos Isso aqui não é uma boa guerra Uma sige aqui acabou Eu vou ser, perfeito Eu vou colocar pra aqui Magdeburg Cuide disso aqui Ok Infelizmente eu não consegui vir pra cá Porque é uma porcaria Tô pegando grana aqui Isso tá ok Nós estamos negativos Mas não tanto É, definitivamente Eu vou fazer essa sige aqui Maravilhoso E nós vamos cuidar desses caras aqui Eu não vou enfrentar esses caras Somente com sete regimentos Seria... Seria suicídio basicamente Eu vou precisar trazer mais regimentos daqui Pra enfrentar esses caras Senão simplesmente não vai valer a pena Enquanto isso Deixa eu dar uma olhada aqui Magdeburg já começou a ficar negativo, né? Maravilhoso Ele vai ficar negativo Cada vez mais aqui Vamos ver Beleza Então a cada dois meses Ele pega um empréstimo Vamos deixar ele ficar um pouco mais negativo ali A gente vai pagar um empréstimo dele Se os soldados chegarem ali Eu vou desativar esse forte aqui Porém se eu desativar esse cara Provavelmente vai vir correndo pra cá, né? Deixa eu desativar Vamos ver Vem correndo? Não Não ainda Quero dar tech up? Quero A verdade é que quero Isso vai me deixar à frente do tempo E vai me dar uma grana? Não Isso aqui não vai me deixar à frente do tempo E eu vou precisar fazer core nessas coisas Eu não vou dar tech up, não Vou desativar aqui em Berlim também O cara veio correndo, né? No mesmo instante Só de eu ativar de novo Ele ficou lá, ó Vou desativar de novo Pra economizar a grana, galera O cara veio correndo Vamos ativar de novo Vamos ver se ele fica Uou E esses rebeldes aqui? Tá Então, agora eu tenho oito regimentos Isso aqui tá A maior parte do Manpower É dos meus vassalhos Esses caras vão chegar lá primeiro Depois eu vou chegar com esse cara aqui Em Stalking Além disso Deixa eu dar uma olhada Magdeburg Quanto de grana você já deve? Vou esperar mais um empréstimo A maior parte do Manpower aqui Que eu tô usando É dos meus vassalhos Então em Stalking Esse cara é um cara nível 2 De força de defesa Não vou pegar isso Ok? Eu praticamente não gastei Manpower Tá vendo, galera? Quem gastou Manpower aqui Foram meus vassalhos Perfeito Que vem pra cá Bom, eu já posso fazer um tratado Por que eu perdi um diplomata? Não consigo me lembrar o que tava me dando um diplomata De verdade Não consigo me lembrar mesmo Tudo bem Vamos lá, galera Hora de fazer tratado de paz com esses caras Deixa eu chamar esse cara da Ordem Livoniana de volta Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a Riga pra mim Nós decidimos pegar a Riga Grandeburgo Que é nesse lugar Grana Custa bem caro, né? Pegar a Riga Os mesmos de sempre vão ficar chateados aqui Riga, Ordem Livoniana e Ordem Teutônica não tem problema Inclusive, Ordem Teutônica Quanto que acaba o meu tratado de paz com você? Acaba em 71 Tá bem sossegado Tá bem sossegado Então Vamos pegar isso aqui E basicamente é isso Não dá pra fazer mais nada Vamos pegar isso aqui Ok? Vamos cancelar esse Esse force aqui na verdade é um force excelente, né? Mas eu vou desativar ele Não vou deixar ele ativado, não Vou desativar isso aqui também E também vou desativar aqui Eu não quero pagar por eles Basicamente Vamos fazer core Eu também vou aumentar isso aqui Pera Vê quanto de unrash De What is out Eu tô Considerável Eu vou pagar pra diminuir E Gastar um pouco menos de De pontos administrativos Pra fazer core nessas coisas Não vou pagar por isso aqui Isso tá ok E basicamente é isso É Esse lugar aqui eu vou fazer como Estados Com certeza Vou ter que fazer isso aqui em core Vou gastar muito de pontos administrativos Meu Deus Os pontos administrativos aqui vão ser O ouro, galera Basicamente o ouro Laca, por que não faz seco no estreito? Não dá pra ir lá Como isso aqui Pertence à Ordem Livoniana E eles estão bloqueando os mares Tá vendo? Eu não consigo passar Por causa desses navios aqui nos mares Eles me bloqueiam Eles não deixam passar Pegando grana ali Pra não ficar devendo tanta grana Eventualmente eu vou precisar Declarar guerra aqui Seria maravilhoso Que você me ajudasse Se não me deve mais Que 10 favores Na verdade você me deve Na verdade você deveria Me dever pelo menos Vou ativar isso aqui Deixa eu ver como é que tá Isso aqui Magdeburg Quanto de grana você deve? Ah não Você já tá devendo demais Mais esse mês Então 47 do Catos Olha o Liberdesar deles Galera Olha Pum Sumiu Tá vendo? Vou fazer eles embarcarem os rivais Eu vou deixar eles Ficarem devendo mais ainda Mais um dia E eles vão ficar negativos Mais um mês aliás Perdão Royal Marriage Você é aliado Com isso aqui Com isso aqui Você tá melhorando a relação Com você Se o Liberdesar tá alto Não Ainda não Beleza Provavelmente eu vou querer A Lituânia como aliado Sim Por quê? Eventualmente nós vamos desenvolver Em guerra contra a Muscovy E quando nós nos desenvolvermos Em guerra contra a Muscovy Eu quero controlar Novgorod Porque isso aqui Vai Não vai permitir Que Muscovy consiga Os objetivos deles Que é formar a Rússia Certo? Eu vou ter um inimigo Um inimigo eterno ali Basicamente Quando eu fizer isso Contudo Eu não vou deixar a Muscovy Formar a Rússia O que é maravilhoso O que tá rolando aqui? Muscovy já tá atacando aqui E provavelmente Pra fazer isso Eu vou precisar da ajuda A Lituânia Seria bem difícil Não fazer isso Sem a ajuda da Lituânia Eu posso deixar Todo mundo puto Nobreza vai ganhar 10 de influência Nobreza vai ganhar 15 Eu posso Eu posso deixar O clero bravo Isso aqui Isso aqui pode acontecer Péssima a nobreza Ganhar 10 de influência Mas eles vão Eles Memel Will become To nobility Aí eu já não sei Pera aí Pode ser Pode ser Por que? Uou Pera Alguma coisa De muito errado Aconteceu né Porque não tava assim Deixa eu tirar Algumas coisas Desses caras Vamos tirar isso aqui E você ficou puto Do mesmo jeito Legal Adiantou muito então Mandei bem Deixa eu pagar Esses 20 do caso Aqui pra eles ficarem Menos bravos Vamos pagar O Liberdesire Desse cara Agora ele já Gosta infinito Da gente E eu vou Terminar nossa guerra Isso aqui vai passar Pra mim Brandeburgo Perfeito Vai ser basicamente Isso mesmo Grana Vamos ver quem vai ficar bravo Uou Upsi Se eu não pegar isso aqui Pera Se mais um ano Passar Tá tranquilo O problema é que a Hungria Tá ficando brava Por que a Hungria? Qual o seu problema? Qual o seu problema Hungria? Não Sai fora Tá doida? Tá então Nós vamos ficar na guerra Mais um pouquinho Enquanto isso Magdeburg segura os fortes Aqui eu já peguei toda a grana Já Aqui tem dinheiro Tem E aqui também tem Perfeito Vamos passar pra cá então E pegar essa grana aqui Vou dar tech militar up Porque simplesmente Eu não tenho motivo Pra não fazer Eu vou trocar O meu Tipo de infantaria Porque também Eu não tenho motivo Pra não fazer Poderia usar uma infantaria Bem ofensiva Mas eu vou usar os long bowls Você não vai atrapalhar Atacar a Polônia? Como é Não vai colar não É como é Exaltion aqui Não vai virar não Com certeza não vai Eu vou pagar menos Pelos meus exércitos também Porque eu não preciso pagar Eles por inteiro Aqui Vou fazer uma grana Os caras estão me bloqueando Provavelmente estão me girando Um hora exaltion aqui Na verdade não O progresso aqui já está diminuindo Perfeito Eu não quero dar tech up Porque isso Essa paz aqui Ela vai me custar Vai me custar bem Inclusive Ordem Livoniana Obviamente quer se entregar Eu te entendo Ordem Livoniana I feel you bro Eu preciso declarar guerra nesse cara E pegar estope Mas agora eu vou ter que dar uma segurada Provavelmente eu só declare guerras agora Para pegar grana Por exemplo Esse cara aqui é um bom candidato Para se declarar guerra Para pegar grana Porque o meu poder é maior do que o dele E eu não preciso me preocupar tanto O Walls está em guerra contra a França Você criou um claim Aqui em Lunenburg Que é aliado a Bohemia Então não dá Hamburgo tem zilhões De caras Que viriam junto Fora Bremen E de Smart Chain Mas esse cara aqui é um bom cara Para se ter trade E tudo mais Daria para pegar uma bela grana Magdeburg Como é que está a vida aí? Já está devendo um monte de novo Não quero que você vá a falência Vou deixar claro isso Estou esperando mais um ano passar aqui Galera Que a gente consegue fazer o tratado de pasta É isso que nós estamos esperando aqui agora Sentados Esperando A minha expansão agressiva abaixar Senhor hidrã Seja bem-vindo meu querido Como vai você? Call for Pizza já chegou A gente está em agosto Eu vou esperar mais esse ano Call for Pizza já está fazendo efeitos aqui Eu preciso fazer cor nesses caras O que está rolando? Ah você dominou isso aqui E aí? É exatamente Na virada do mês a gente consegue Então Espera não Mais ou menos né Isso aqui deveria ser meu Pronto E aí? Beleza É exatamente isso que a gente precisava Ainda sobram alguns pontos aqui né Não dá para fazer nada Talvez Endrivery Também não dá Então é isso galera Eu vou pagar 75 pontos diplomáticos Isso está ok O problema é fazer cor Eu vou pagar 162 pontos para fazer cor nisso aqui tudo Mas isso também está ok Maravilhoso Quares feitos Esse forte aqui eu vou jogar fora Esse forte aqui eu vou manter Todo mundo que vier daqui Ele vai ter uma passagem por esse lado Para chegar até aqui Só que aqui chega tem outro forte Então esse forte aqui segura pessoas que vêm aqui por baixo E aqui em cima eu tenho esse forte aqui para segurar Para vir para Berlim Então são os protegidos até certo ponto aqui Eu tenho que fazer cor nesses caras Eu tenho que colocar pessoas como inimigos Quem? Novgorod Pera Novgorod está sem exército? Galera Eu juro que eu não quero ser expansivo Mas não Novgorod tem exército Ele tem ali 10k Não é como se ele não tivesse não Mas você está em tech 4 E eu estou em tech 5 A vantagem é esmagadora Ok O problema é que meus vassalos estão lá atrás né Os vassalos estão lá atrás Mas o que eu quero de Novgorod Só para vocês entenderem Uma província Essa província aqui E daí eu posso fazer por exemplo Eu posso fazer humilhante Para ganhar power projection Coisas desse tipo Então vale muito a pena colocar Novgorod como inimigo Por mais que eu não queira manter eles como inimigo para sempre Então definitivamente vai fazer isso Eu não olhei quem é seu aliado né A Lituânia é seu aliado Então não é simplesmente chegar ali e declarar guerra não A gente vai ter que fazer alguma outra coisa aqui Para conseguir declarar essa guerra aí contra Novgorod Quem eu perdi? Ah eu perdi o Royal Magic com esse cara Então vamos trabalhar com a Lituânia Eu quero que eles sejam meus amiguinhos Vou fazer isso Eu quero ser friendly Quero ter friendly attitude Quero ser seu amiguinho Você não sabe Eu esqueci de fazer core né Tenho quase certeza que eu esqueci Yay Mandando bem lá Pronto Fiz core em tudo Tenho pontos ainda para dar tech up Quase lá Eu quero fazer essa tech up E aqui eu não gostaria de ter problema com o REST Então vamos aumentar a autonomia desses lugares Simplesmente porque eu não quero ter que lidar com o que nós temos aqui Será que eu vou transformar em coisa Vou fazer core nesse cara Porque isso aqui vale a pena Eu vou... O forte já está desabilitado Eu não quero pagar por isso aqui E eu vou colocar os burgueses aqui Isso está ok né Burgueses, quanto de coisas você tem? Eu não me lembro Na verdade os burgueses tem bastante influência Isso é problemático Quase que eu dou um misclick ali Perfeito Memel está tranquilo Mas eu preciso fazer core Quantos pontos eu preciso? 246 Eu vou dar uma segurada Quero dar tech up primeiro Tem algum rebelde acontecendo? Lithuanian Memel Qual é a Lithuania? Colisão militar? Sério? Eu juro que eu estava controlando isso aqui What the fuck Sem dispensão agressiva Por que ela não apareceu? No meu tratado de paz Ela não estava aparecendo Vocês lembram disso né Isso é um problema gigantesco Porque quem vai vir aqui? Quem vai vir nessa guerra aqui Contra a minha pessoa? Esses caras vão entrar Esses caras vão entrar A Boêmia vai entrar Boêmia, Dinamarca e esses caras Já é o suficiente para me dar muito trabalho Holy, 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 moly Cara, a Lithuania Aqui é sacanagem Eu vou precisar de aliados fortes Urgentemente Áustria Você poderia me defender? Bom Alguém dentro do império Teria que declarar a guerra Mudança de planos Deixa eu voltar com esses exércitos Provavelmente Esses caras Provavelmente essa Essa coalizão vai ativar E fora que eu pretendia Fazer aliança com esses caras né Olha lá Pomerânia Pronto Já fodeu Tá Eu preciso declarar essa guerra aqui O problema é a Lithuania vir Tá A Lithuania vir é Assim Horroroso Tipo Muito ruim Mas se eu não declarar essa guerra agora Uma coalizão gigantesca vai formar Não vai ser uma guerra que exatamente eu quero conquistar coisas Aqui Não vou conquistar nada Mas nós vamos fazer uma guerra por estope Vou fazer uma guerra por estope Eu teria que ativar esses fortes aqui Eu não posso deixar É A gente tá ferrado galera Tá A gente tá ferrado A gente tá ferrado Esse lugar aqui tá Guarnecido Tá O exército tá chegando ali ainda Isso aqui tudo são farmlands Vamos correr Esse cara aqui tá travado Eu vou esperar esse cara travar também Aqui é farmlands Perfeito Vou aí te ajudar Vindo pra Riga Meu exército tem vantagem contra esse cara Pro Tutec 5 Complicado galera Eu tenho um cara da disciplina aqui O que é maravilhoso Eu precisaria de mais um tique Que são farmlands né Beleza Teve um tiquezinho ali Eu vou colocar meus vassalos em Seed Mode E eu vou anunciar que isso aqui é de Magdeburg Isso aqui é de Dos ações E eventualmente nós vamos cuidar disso aqui O maior problema vai ser Eu acho que isso aqui a gente ganha Pela diferença tecnológica Perfeito Ganhamos Ali tá acontecendo Um ruê Quantos exércitos da Lituânia tem? Muito Muito exército Dá pra brincar com eles não Hello there Fábio Siqueira Esse cara aqui é horrível Esse cara aqui a gente vai mandar embora Em algum momento Quem tá comigo é a Polônia? É Não Polônia Vai fazer o que você quiser Se vira Na verdade não Eu sei o que você tem que fazer Vem pra cá Coordenar essa loucura aqui Magdeburg aparentemente foi destruído Deixa eu numerar esse cara aqui Vem comigo que a batalha é grande aqui Os caras não tem pra onde correr Vão tomar stack wipe Beleza Shift consolidate pra não gastar todo o manpower Deixa eu ver exatamente contra que Que eu estou em guerra aqui Isso aqui é um force nível 1 Isso aqui é um force nível 2 Esse force nível 1 aqui Dependendo não vale a pena ir lá tomar Eu só não queria gastar o meu manpower pra isso Desse cara aqui Eu basicamente vou querer só humilhante Humilhante, guarda parede e grana Não sei se a gente vai conseguir Mas o que eu queria, eu queria Entendeu? Você tá com 3k de regimentos Vou mandar você vir pra cá na verdade Vem pra cá Vamos tirar esses caras aqui da guerra Esse aqui é um force nível 1 também Tá ok Tá controlado galera O fato de ter o Polônia do nosso lado aqui fez Uou Mais ou menos né Vou colocar esses caras aqui Vocês ficam aqui E é isso Olha Quem surgiu Das cinzas Só tem que ficar de olho pra ver se não tá vindo Regimentos pra cá Tô fazendo cinge aqui Eu tô fazendo cinge aqui O que já vai acontecer Shift consolidei pra não Explodir todo o manpower E é isso Eu só preciso que a Polônia não caia pra Lituânia né E eu gostaria de melhorar a relação com a Lituânia também Os caras me odeiam Os caras me odeiam Completamente Isso é bem ruim E fora que eu estou enfraquecendo a Lituânia A chance de Muscov Declarar a guerra na Lituânia Agora é gigantesca E uma das coisas que eu deveria ter feito Era aproveitar isso aqui Pra declarar essa guerra Deveria ter declarado essa guerra Contra a nova Agora Construir esse Spy Network aqui Ok Galera eu vou encerrar esse episódio Já ficou um pouco longo Espero que vocês tenham gostado De verdade Até o próximo episódio Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau